Música Globalização Chamamos de globalização a internacionalização do capital, a transnacionalização das empresas, a capacidade que hoje tem o mundo de se integrar de uma forma cada vez mais interligada. Essa globalização tem se dado, tanto no aspecto econômico, quanto social, quanto político, de uma certa forma até jurídico, numa condição de avanço em que a sociedade, por um lado, reconhece uma boa parte dos seus direitos, as empresas têm os seus avanços e os seus produtos sendo trabalhados e desenvolvidos em todas as partes do mundo e o poder político tentando fazer um equilíbrio entre os diferentes interesses que aparecem entre um e outro. Nos últimos anos, a contar, depois de 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, a internacionalização do capital fez grande parte das empresas transnacionais, sobretudo americanas e estadunidenses e japonesas avançarem para as partes do mundo onde até então essas empresas não existiam. Essa figura está mostrando para nós algumas dessas marcas que são hoje símbolos da nossa sociedade de consumo. E as crianças, já desde cedo, vão aprendendo a curtir, a compreender, a perceber quais são as marcas que mais lhes interessam e, consequentemente, as marcas que vão tendo o maior poder dentro dessa competição, que é uma competição cada vez mais internacionalizada. Assim sendo, nós temos empresas que têm aspectos de produção em um país, aspectos de circulação em outro país, aspectos de criação em outro país, ainda um diferente do outro. Assim, a globalização integra todo o planeta. E mesmo aquelas nações um pouco mais resistentes, mesmo nesses lugares, a globalização, o avanço do capital, o avanço das empresas está chegando lá, reclamando com isso cada vez mais uma sociedade de consumo. A ideia é de todos, a ideia de que o consumo poderá chegar nas mãos de todos. No entanto, é muito comum de se perceber que algumas sociedades ainda se encontram atrasadas. Algumas sociedades, elas só participam oferecendo as matérias-primas e, ainda assim, não têm condições desse consumo todo que a globalização aparentemente oferece. Algumas sociedades, como na África, onde se planta cacau, onde se produz o cacau, o negro não come o chocolate que ele produz do cacau, que é a matéria-prima. Uma empresa, pode ser Nestlé, pode ser alguma outra, ela vai lá na África, extrai ou produz o cacau com a mão de obra africana e transforma esse cacau em chocolate. E esse chocolate será consumido em vários cantos do mundo, menos lá na África, onde a produção, a matéria-prima foi retirada. Então, a globalização, ela tem uma série de contradições, principalmente quando diz respeito ao próprio esquema do capital. Afinal de contas, o capitalismo, ele não é igual para todos e, muito provavelmente, nunca será. Legenda Adriana Zanotto